Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, é de glória, Senhor, por tudo, subternearizado em nossas vidas, meu Senhor, agora, nós nos colocamos em Tua presença neste momento, Senhor, meu Deus querido, Te exaltando, meu Pai, pelo Teu poder, pela beleza da Tua santidade, meu Senhor, meu Deus, por tudo que Tu és, Senhor, pois Tu comparte os céus e a terra, meu Pai, que cuida, Senhor, do que é Teu, Senhor. Pai amado, Pai santo, nós estamos investindo, Senhor, nessa pescaria e aqui estão os tripulantes, meu Senhor, nessa embarcação, meu Pai, que conhece cada coração, conhece cada alma, Senhor, ó Deus, a alegria de estar aqui, Senhor, ó Deus, nessa compatibilização, mas nós queremos Te colocar em Tuas mãos, Senhor, esta embarcação, meu Pai, ó Deus, estes homens, meu Senhor, que estão nessa caminha de controle, meu Pai, ó Deus, que são homens, meu Pai, que já viajam pelas as águas, mas nós queremos Te pedir que o Senhor possa orientá-los, Senhor, que possam enviá-los, meu Pai, como comandante supremo, Senhor, dessa embarcação, meu Pai, que o Senhor possa nos dar uma jornada, Senhor, abençoada, por águas tranquilas, por ventos, Senhor, favoráveis, Senhor, a nós, Senhor, toma cada tripulante, Senhor, toma cada propósito, ó Pai, que nós possamos ir, Senhor, voltar, Senhor, da glória, e Te engrandecer, meu Pai, ó Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, os animais marinhos, Senhor, o que Tu criaste, Senhor, ó Deus, que o rei a Senhor nos conceder uma noite de pesca abençoada a cada um de nós, Senhor, ó Deus, estamos nessa embarcação, mas nós te pedimos a todos, ó Pai, que estão por conta de todas as embarcações nestas águas, ó Pai, para que o Senhor possa abençoá-los também, visita nossos familiares, aqueles que têm filhos, mulheres, Senhor, nesta hora também, que venha conceder a Tua proteção, seja a força conosco, seja, Senhor, o nosso visitante nesta noite também, se assente aqui neste lugar, Senhor, conosco, Pai, nos acompanhe nessa pescaria, é que nós oramos e já te agradecemos, Amém! Amém! Aí, iniciamos a navegação aí, ó, partindo aí pra mais uma pescaria aí, galera, ó, pescaria noturna aí, ó, aí, galera aí, nos preparativos aí, ó, aí, ó, daqui a pouco mostrar a parcial aí das peixes aí, Aí, ao vivo aí Camera deitada, camera deitada Também bicuda aí, ó Olha o Danielzão aí, ó Aí, ó Subindo bicuda também Bicuda, subindo a bicuda, brabo, ó Pescaria do dia 27 de julho aí, galera aí 17 de julho, galera aí Toda hora tem Toda hora tem O amigo puxando lá também, ó, lá Não, não veio não, dessa vez eu não veio não Mas aí, bonito, hein É isso aí, mano Vamos que vamos Bonito, hein, vamos que vamos Aí, galera, pescaria aí, ó Parcial de momento aí, ó Aí, vem chuva, ó Aí, mais uma caixaria Tem peixe aí, Alain? Agora é muito ruim Não vou pegar mais que eu, ó Tem chuva aí, ó O Coroa matou uma raia aqui, é grandona Mais peixe aqui, ó Aí Cadê? Ao vivo, ao vivo? Galera aí, ó Também tem um rado Geral matando E aí, Botafoguense, tem peixe aí? É, tem peixe aqui Pra nós fazer tirar a cor de tamanho tranquilo aí Mostra a caixa aí Porra aqui, porra pra cá Aí, peixe pra caramba aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó O vivaço aí, ó Bota pra cima, bota pra cima Se falta peixe pra nós comer tirar a cor de tamanho Piscaria Bota pra cima, parceiro Representa Aí, ela aí, é uma chuva Mostra pra cá, mostra pra cá É, é ao vivo Isso aí Olha a raia lá, mostrou a raia A raia é estreia Aí, pô Aí, pô Aí, peixe pra caraca aí, ó Isso aí, galera Daqui a pouco tem mais Aí, mostra aí Aí, é ao vivo aí, é um chuva Peixe tá vivo Cadê o jogador? Bicura? Levanta aí pra galera ver aí, ó Bicudão aí Tudo de bola Deixa o peixe do amigo aqui Cadê, Paulinho? Os peixes? Mais um bocadinho aqui, ó Tá onde estão os peixes? Bora, Paulinho Mete pra arroz Bora, faz ao vivo aí, ó Bota pra cima Aí, o amigo aí Tirando o peixinho aí Ao vivo Mostra pra cá, Padre Aí, mais uma chuva aí Ficou de bola Aí, o outro lá Tando outro peixe lá Tá correndo? Você fica curta, hein Cadê? Mostra aqui, mostra aqui Aí, outra anchova Aí, ó O profissional e o ajudante Um pega, o outro segura Isso aí E aí, Botafoguense Cadê, Tiquinho Soares? Foi? Aí, peixão, mané Olha como é que briga Afrouxa aí Larga a tua Abre o teu aí, primo Abre o teu Vem, vem Joga pra cima Grandona, anchova Anchova Caraca, o tamanho dessa Aí, mostra pra cá Mostra pra cá, Botafoguense Levanta o peixe Levanta o peixe Aí Olha o tamanho Cara preto Isso aí Top demais Segue o líder, né Aí, mais uma anchova aí Levanta aí, levanta aí Aí, show de bola Qual o teu nome, primo? Nisse Nisse, show Aí, pegou lá também Vai dar pra cima Aí, só dá o Botafoguense Toda hora tem É 27 de julho de 2024 Pescaria noturna Cadê a Botafoguense? Aí, outra Levanta o peixe, cara Aí, show de bola Tá vivo aí Pra não falar Que é repetido, né Aí, pesquinha Fala, galera Hoje é dia 27 de julho De 2024 Estamos aqui na embarcação A Deus Pertence Terceiro Mais uma pescaria aí, ó Concluída com sucesso Mostrar, rapaziada, aqui Os peixes Fala, Botafoguense Qual o teu nome? Mineiro da Vanda Mineiro? Como é que foi a pescaria, Mineiro? Top demais Show Teve peixe? Tive mais da conta Cadê teus peixes? Tá tudo aqui, ó Ao vivo aí, ó Muita coisa Peixe, terra, raia Caraca, o Mineiro arrebentou, hein, Mineiro Bota na caixa aí, Mineiro Levanta essa caixa preta aí, etapa Aí, peixe pra caramba, ó Caixa é cheia, ó Aí, os caras arrebentaram, ó Aí, raia Anchova Teve bicura Teve de tudo, né? Serra Bonito, serra Caraca, o tamanho da jamanta, mano Show, pô Fala, Paulinho Foi maneira, brincadeira, mestre? Ótimo Muito bom, muito bom Cadê teus peixes, Paulinho? Tá aqui, ó Aí, a galera representou a tua equipe, né? Aí, peixe pra caramba Aí, anchova Variedade, né? É, becuda aí Becuda Show E aí, mestre? Fui maneira, brincadeira? Show de bola Matou um peixinho? Eu vou matar um peixinho Mostra pra galera aí, ó Mostra pra galera aí, ó Ah, não O teu é diferente Mostra aí a caixa branca Aí, anchova Aí, o cara vai pra obra, ó Pegou enxado Aí, virou pedreiro, né, mano? Ó o enxadão, mano De lado, de lado Vira o peixe Isso aí, ó Show E aí, Alain? Fala comigo Foi legal a brincadeira? Show de bola Maneiro Teve peixe? Mostra aí pra galera Brincamos, né? Porra, os caras são fera, mano Caraca, Ibi Cuda, anchova Aí, serra ou serra? Só serrão bonito Pegou enxada também? Não, enxada eu não peguei Mas peguei bicuda Bicuda, hein? Show de bola Fala, primo Qual o teu nome, jogador? Paulo César Paulo César Tem vários Paulo César Não é? Um monte de Paulo no bonde hoje, hein? Fala aí, Paulinho Cadê os peixes? Essa caixa branca aqui, Paulinho Mostra aí Mostra aí a caixa do amigo aí Aí, forrado Levanta aí Aí, ó Só peixe Só peixe, ó Show de bola Larga o gelo aí Larga o gelo Isso aí Paulinho arrebentou Pule cheio, Paulinho Caraca aí, forrado Só peixe por baixo Camadinha de gelo No esquema Aí Ó a peça Anchovona Show Tem bicuda Serra Variedade Show Fala, Gargamel Manda um look Pra galera aí, Gargamel Fala aí, galera Muito bem Pescaria Top Foi legal a brincadeira, né? Foi legal essa brincadeira aí Cadê os peixes? Eu pra divertir aqui, ó Faz lá chuga aí, ó Faz peixinho de gargamel aí, ó Show de bola Show de bola Show de bola Só peça bonita Dá um giro aqui Mostra a galera aqui, ó Fala aí, mano Fala E aí, brincadeira, foi legal? Faz aqui, ó Rebentou, né, mano? Show de bola Aí, ó Mostra aí, mostra aí Só anchovona, ó Aí Anchova Bebuda Bonde peixe por baixo aí, ó Fala, Paulo E aí, glória a Deus? Glória a Deus Bonde chega aqui, ó Aí Peixe do Paulinho aí, ó Anchova Enchada Boa, peixão, mano Dois de bola Aí, bastante quantidade E aí, Paulo Foi maneiro a brincadeira? Maravilhosa Não podia, tá melhor Muito bom Jesus no controle, né? Como sempre Isso aí, isso aí Sem ele nada Nada fez Depois daquela oração, né? Boa Papai do céu abençoou, né? Mostra aí, Paulinho Teus peixes Olha, o Paulinho Rebentou Ó, muito peixe, ó Só peixe por baixo, ó Ó, e a caixa dele é grandona Caixa dele é de 160 litros, ó Forrado de peixe Tirou onda Paulinho hoje foi o craque da rodada Show Dando a continuidade aqui, ó Mostrar o amigo ali na lateral Fala, mestre Fala comigo Foi legal? Porra, a brincadeira foi top, mano Foi top Rapaziada maneira? Rapaziada maneira Aí, vamos que vamos pra próxima Isso aí Aí, antes de mostrar os peixes do amigo aqui Deixa eu mostrar esse visual aqui, ó Ó Barra da Tijuca, galera Rio de Janeiro aí, ó Aí, dia lindo hoje, ó Ó Aí, mar de almirante, ó Ó Mar de almirante, ó Calmaria Mar em cima 27 de julho de 2024 Vou fechar aqui Mostrar os peixes do amigo aqui, ó Ó Picuda Serra Anchova Show de bola Corvina no fundo, ó Cavalinha Muito legal a brincadeira, mano Hoje foi top Muito peixe Graças a Deus Aí, masão bonita aí, ó Isso aí, galera E aí Brincadeira foi boa, né Aí, o mazão bonito Graças a Deus aí, ó Fechando mais uma pescaria aí, ó Com sucesso Isso aí, galera Pra fechar aqui, ó Hoje vou deixar dois versículos aqui pra Pra meditação, tá O primeiro tá em Isaías 26 Versículo 4 Que diz Confiem para sempre no Senhor Pois o Senhor Somente o Senhor É a rocha eterna E o segundo versículo tá lá em Primeira Pedro 5 Versículo 7 Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado De você O segredo é confiar em Deus De Jesus no coração Isso aí, galera Ficando por aqui Mandar um abraço aí Pra galera do canal aí, ó Se você que não tá inscrito no canal aí Se inscreva no canal Ative as notificações aí, ó Muito conteúdo Todo dia aí a gente Publica um vídeo inédito Isso aí, galera Coisa linda, ó Voltando pra terra aí, ó Voltando pra Barra de Guaratiba Com a graça de Deus E aí Obrigado por assistir.